Assistir animes é sempre muito bom, porém, muita gente não sabe qual é o melhor aplicativo ou qual é a melhor plataforma para se usar. Muita gente usa Netflix, o Prime Video, Flute TV e etc. Mas essa aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, pode acreditar, é a melhor plataforma para assistir animes. E pra tomar essa decisão, eu juntei muitos fatores mesmo. Eu fiz uma análise completa pra poder decidir qual é o melhor aplicativo para assistir animes. E aqui, eu encontrei o melhor e eu vou mostrar pra vocês. Porém, só pra deixar claro, os fatores que eu escolhi pra poder decidir qual é o melhor aplicativo foi Quando dá de animes, dublagens disponíveis, catálogo, que são os animes que tem, se eles são realmente bons ou não. Também pense na qualidade dos animes, porque não adianta ter um catálogo gigantesco e ter anime ruim. Então, isso aqui também foi um peso pra poder tomar essa decisão. Também analisei a frequência de novos lançamentos, porque uma plataforma boa tem que ter uma boa frequência de novos lançamentos. Tem que ter novos episódios sendo lançados quase todos os dias. Também analisei a plataforma, a interface pra ver se é bonito ou não. E também o custo-benefício. E depois de analisar tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. E eu vou falar pra vocês, essa plataforma, esse aplicativo é realmente muito bom. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano. O meu Insta tá aparecendo aqui na tela, pra caso você queira me conhecer melhor. E ó, dizem que quem entra no meu Instagram tem uma surpresa legal lá. Então segue lá no meu Insta e você vai ver essa surpresa. Mas antes de tudo, eu não poderia começar esse vídeo sem antes agradecer aos membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam o canal mensalmente. E se você tá aí do outro lado e também quer ajudar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se torne membro hoje e eu tô te esperando lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem rapaziada, agora sem muita enrolação, a plataforma que eu quero mostrar pra vocês é a Crunchyroll. Que é uma plataforma híbrida. Você pode usar tanto ela gratuitamente, quanto também a versão paga. Mas algo que é muito importante avisar é que essa é uma plataforma oficial. Ou seja, não tem pirataria. É uma plataforma legalizada. E bem rapaziada, pra começo de conversa, eu quero mostrar pra vocês como é a tela, como é a interface. E vou mostrar tudo. Hoje nós vamos explorar esse aplicativo juntos. Inclusive, também tem pra celular, caso você queira. Tem tanto na Apple Store, quanto também na Play Store. E bem rapaziada, aqui é a interface da Crunchyroll. Como vocês podem ver, ela é bem simples mesmo e também muito bonita. Sério, essa plataforma aqui, ela é muito bem feita. A interface foi muito bem construída. Bem simples mesmo, porém muito bem feita. E um dos fatores que me fizeram realmente escolher a Crunchyroll, como o melhor aplicativo pra assistir animes, é a quantidade de animes. Sério, aqui tem todo tipo de anime mesmo. Se você for vir aqui, na aba de navegar, e botar aqui o tipo de anime, como você pode ver também tem um gênero. Você pode escolher qual gênero de anime você quer assistir. Mas se eu for ver aqui, por exemplo, anime shounen, que é o tipo de anime que mais tem fã. A gente vai ver aqui só anime popular. Por exemplo, tem My Hero Academia, One Piece, Demon Slayer. Jujutsu Kaisen, mano, é muito anime mesmo. Boruto. Por exemplo, se eu for pegar aqui um dos animes populares, vou entrar aqui na aba de Jujutsu Kaisen. Vocês podem ver, tem todos os episódios de Jujutsu. Isso aqui é a segunda temporada, que foi a última que foi lançada, até o episódio 47. Inclusive, tem uma aba aqui muito interessante, que é a aba de populares. Que a gente vê quais são os animes mais populares da Crunchyroll atualmente. E aqui a gente vê quais animes estão mais em alta. Por exemplo, tem Kaisu no 8, que é o novo anime que lançou agora, que inclusive eu ainda vou assistir. E o resto, né? My Hero Academia, One Piece, Demon Slayer, Windbreaker, que eu também vou assistir. E muitos outros, sério. Aqui tem todo tipo de anime, são muitos animes mesmo. E até algo muito interessante que vocês tem que ver, é a quantidade estrondosa de animes que tem aqui. Eu já mostrei que aqui tem anime bom, sério. Mas aqui, em questão de quantidade mesmo, é imbatível, sério. Olha isso aqui. Eu abri aqui, a aba onde tem todos os animes da Crunchyroll. E observa só o que eu faço quando eu aperto aqui pra descer nessa aba. Olha isso, tudo isso é anime da Crunchyroll. Olha só se eu vou parar aqui. Tô no F ainda. Eu vou continuar descendo, ó. Mano, olha isso. É muito anime mesmo, você pode ver. É muito título que a tela mal consegue carregar. Mano, é muito anime. Eu vou chegar até o final pra ver onde vai. Vamos lá, a gente tá no T. U, calma aí. Desce mais, desce mais. Mano, a tela não tá conseguindo carregar. A internet não tá acompanhando a quantidade de animes que tem aqui. Eu nem sabia que existia tanto anime assim no mundo. Pera aí. Olha, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Olha, pra quem vai de anime antigo, até Yu-Gi-Oh tem. Pronto, chegamos no último anime. Mano, eu vou subir aqui a lista agora pra ver quanto tempo eu fico só subindo com essa quantidade estrondosa de animes. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Mano. Olha isso, véi. Calma. Cheguei. Olha o tempo que eu fiquei. Sério. A Crunchyroll possui simplesmente o maior acervo. A maior quantidade de animes em uma única plataforma. No Brasil inteiro. Não tem outra plataforma. Então, se você castir muito anime mesmo, a Crunchyroll é simplesmente absurda nessa questão. Mas calma, não para por aí. A Crunchyroll tem muitas outras qualidades que eu vou mostrar aqui pra vocês. Fica no vídeo ainda. Um dos maiores benefícios da Crunchyroll é os seus novos lançamentos. Sempre que saem novos episódios de animes, por exemplo, como One Piece que vocês estão vendo aqui na tela. Sai primeiro na Crunchyroll. Sério. É lançado lá no Japão. E uma hora depois, mais ou menos, já chega aqui no Brasil legendado, bonitinho. E olha. As legendas da Crunchyroll são as mais confiáveis possíveis. Porque elas são oficiais. Obviamente, o aplicativo é oficial. Eu vou até mostrar pra vocês. Aqui a aba de novidades. Que é onde mostra os novos animes adicionados. Também os novos episódios. Olha isso, mano. É muito lançamento mesmo. E isso tudo foi nas últimas 24 horas. Eu vou descer aqui. Tudo isso aqui foi lançamento. Nesses últimos tempos. Mano, não é muito lançamento. Não tem como. Inclusive, se você gosta de Demolayer, olha aqui. Lançou um episódio novo de Demolayer. Ontem. Sério. Muito bom mesmo. E se você aí também, assim como eu, tem complicação pra saber a data exata que sempre lança novos episódios de animes. Mano, é só vir aqui e abrir a parte de calendário de lançamentos. Como vocês podem ver, a própria Crunchyroll disponibiliza a data. De quando vai ser lançado novos episódios. Por exemplo, hoje. Foram lançados esses animes aqui, nesses horários. Mano, é muito bom mesmo. E por incrível que pareça, o aplicativo não para por aí. Porque tem muitas outras coisas. Por exemplo, a aba de notícias. Onde aqui na aba de notícias, eu consigo saber tudo. Sobre o que tá rolando com os animes. Se aconteceu alguma coisa com One Piece. Se algum episódio foi cancelado ou algo do tipo. Vai tá aqui. Na aba de notícias da própria Crunchyroll. Sério. Não é aplicativo apenas para assistir animes. Também é um aplicativo onde podemos ficar sempre conectados. Com todas as informações sobre os animes. Por exemplo, segunda temporada de Solo Leveling. É oficialmente anunciada com transmissão confirmada da Crunchyroll. Por exemplo, isso aqui é muito interessante. Para quem acompanha o mundo dos animes. Pois sempre fica ligado em tudo. Mas também não para por aí. Como eu falei. A Crunchyroll é um aplicativo muito completo. Aqui também tem um anime Awards. Que para quem não sabe. É a premiação para saber quais são os melhores animes do ano. Em várias categorias. É tipo o prêmio do Oscar. Só que para animes. E como vocês podem ver. Já rolou o anime Awards de 2024. E o anime do ano foi Jujutsu Kaisen. O melhor anime original foi Buddy Dead. Enfim. São muitas coisas mesmo. E você pode votar tendo conta na Crunchyroll. Isso é muito legal. Mas obviamente não para por aí. A Crunchyroll também tem a aba de jogos. Se você gosta de jogar. Mano. É incrível. A Crunchyroll tem tudo. Inclusive tem aqui o jogo de One Punch. Onde você pode estar jogando. Você baixa. Enfim. Tem vários jogos mesmo. Se você for descendo aqui. Como vocês podem ver. Tem muitos jogos mesmo. Mano. A Crunchyroll é muito completa. E além de tudo isso. Como eu falei no início do vídeo. A Crunchyroll é uma plataforma híbrida. Ela tem tanto sua versão gratuita. Quanto sua versão paga. E obviamente a sua versão gratuita. Tem anúncios. E é um pouco limitada. Você não pode acessar algumas coisas. Da plataforma. Mas caso você não tenha dinheiro para pagar. Pelo menos você pode ter acesso a ela. E caso você possa. Está aí outro benefício da Crunchyroll. Ela é um serviço de streaming mais barato do mundo. Sério. O seu plano básico custa apenas 15 reais. Isso é um completo absurdo. A Netflix no plano básico está uns 40 conto. Sei lá. Não tem uma plataforma tão barata quanto a Crunchyroll. Pelo que ela entrega. É muito barato mesmo. Mas enfim. Agora eu quero saber de você. Você gostou da Crunchyroll? Qual o melhor aplicativo para assistir animes na sua opinião? Eu duvido que você ache um mais completo do que esse. Comenta aqui embaixo. Pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. E é claro. Mais uma vez. Um obrigado a todos os membros aqui do canal. Obrigado mesmo a vocês que estão apoiando o canal mensalmente. E se você está aí do outro lado. E também quer apoiar o canal. Se torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se torne membro hoje. Eu estou te esperando. Lá no grupo do WhatsApp. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!